Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Eu tô de bobeira como tu tá cabeludão, moleque. Pô, cara. Tu tá topete. Porra, moleque. É a patotinha do implante aqui, hein? Todo mundo, todo mundo. A patotinha do implante total aqui. Já vamos abrir um grupo no WhatsApp. Já dá pra fazer um grupo. É, ou pôr um fio. E esse vai ser o clima da conversa de hoje aqui, gente. Cabelo. Não, mas a gelagem que tu vai achar é pra defumar, pô. Ah, é? É, as pra... Lasca de carvalho francês, virgem tostado, pra cachaça. Pra cachaça? Ah, é? Um quilo, 959 reais. Viu que é caro? Caramba. Eita. Eu não sabia não. Eu jogava aqui de sacanagem. Não, mas é caro? Tá caro. Isso aqui no Brasil. Precisa ver quanto que é na Lasca. É, moleque. Começou. Já começamos. Abriu o jogo. É mais forte do que ele. Vamos ver quem que é melhor nessa porra aí. Ah, não. Eu tô fora de forma aqui. Eu também. É o Marcos. Maravilhoso. Qual que é o melhor trocadilho que você falou? Nossa, esse aqui tinha que imprimir e deixar colado na parede, que é o melhor trocadilho. Eu não pensaria. Porque o Marcinho Reiras, ele é campeão mesmo. Ele é doente. Ele é um doente. Ele é doente. Cara, pressão agora, né? Porque a gente tem um banco de dados de 5 mil trocadilhos. É o que tiver na cabeça, que você acha que esse aqui é bom. Teve um hoje no grupo que eu achei muito bom. Qual foi? Que era qual é o carro que, quando postaram, ele ganhou mil curtidas. Caralho. Puta, eu não vi, mas eu acho que eu já sei o que é. O que é? Então, a gente tem que falar o que é. Porque o cara pensa nessa. O cara começa a pensar. É, a cabeça dele já funciona do jeito, né? Mil curtidas é um Cadillac. Isso. Não é bom? Isso é bom. É bom. Caralho, você tá de parabéns. Não dá pra competir com os caras. Porque os caras vão saber. Ó, vamos ver. De repente virou quem chega lá do trocadilho. É um paustão. A partir de agora, a 7h37, galera. Quem há de nos salvar da hipotenusa? Olha aí, galera. Vou melhorar pra você. O herói. São quatro? Ah lá, os caras já sabem, mano. Ainda mais com o matemático. Não dá. Já sabe quem é? São quatro. É, pois é. Tem que ter. A hipotenusa. O que que tem? O quadrado dos catetos é... Opa! Você falou. Tem! O fluindo e o bezerra. Vai, vou dar uma dica, hein. Outra dica. Fantástico? Os quatro... Não, não. Cateto fantástico. Cateto fantástico. Cateto fantástico. É um lanço triste essa, cara. É um lanço da vergonha gostosa. Essa daí estaria no TC fácil. Estaria fácil. Não, tangente que faria ali. Depende. Cara, esse assim, o lance de você dublar... Não sei, peraí. Como é que eu vou perguntar isso? Eu imagino que dublar ajude a imitar pessoas ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Acho que não tem, não. Muito a ver. Pô, mas tu imita o Bob Esponja igualzinho. Isso, cara. Isso é o que mais acontece. Fala... Pô, você que faz o Bob Esponja? Faz aí. Aí você faz. Aí o cara fala... Pô, igualzinho. Eu nunca tentei dublar, mas imitar assim, eu só tenho um que eu consigo fazer. Quem? Mas eu sou o Mario Daedo. Mas isso é melhor do que aqueles caras que fazem a imitação Pokémon. Tá ligado que é a imitação Pokémon? Porque o Pokémon fala o próprio nome, né? Aí tem o cara... Shiver Shutter. Tem muito. O cara tem o que dizer, né? O cara tem foto, senão você não adivinha quem é. Caralho. Tem muito. Mas tem muito. É que eu nunca tinha ligado, tipo, eu nunca tinha dado o nome de imitação Pokémon. Parece... É muito bom. Aqui é o Alexandre Flota, meu irmão. Você fala... Ah, agora sim. O cara chega assim, Jota Quest, erra. E a banda, né? É o cara. Não é o cara. É a banda. Maravilhoso. Tem uma brincadeira que eu fiz, que nasceu no terceiro. Que é do... Às vezes entra nessa conversa e fala, não, o Bob Esponja faz imitações. Ah, é? E tal. Aí fala, pede aí, qualquer uma. Aí fala, Silvio Santos. Mas, ui, vem pra cá, vem pra cá. Aí, então, faz o Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Todas as imitações do Bob são iguais. Cara, não, aí caiu o que você perguntou pra ele do lance da imitação, que tem tudo a ver, porque a imitação é justamente isso, é buscar elementos dentro da voz da pessoa que você vai imitar pra construir essa imitação. Então, aí, ó. Dá uma risada aí, então. Qual risada? É só eu, pô. Bolsonaro, Bolsonaro. Tô certo, pô. Bolsonaro. É isso, é. Imitação Pokémon é o melhor. Melhor que eu vou usar isso daí. Imitação Pokémon é maravilhoso. Eu trabalhei no Porchat, tinha o lance de não pode rir, mais ou menos, só que era com água na boca. Aí eu entrava, fazia umas palhaçadas. E essa, geralmente, com dupla sertaneja. Os dois com a boca cheia d'água e você tinha que fazer um dos piru e o outro. Fazia umas palhaçadas. É, tinha que fazer um humorismo verdadeiro. Silvio Santos. Uma coisa que eu gosto. Uma coisa. Casa Alberto. Falando em trocadilho, por que o espanador não luta Karatê? Por que ele luta capoeira? Aê. É pra ele pontuar rápido, cara. Você vê? Qual que é o seu maior orgulho? Esse aí você deve ter. O seu. Não o melhor que você ouviu, que você falou, ah, na hora sim. Mas de trocadilho feito ou de... Ah, que você fez. Não, mas assim, no improviso ou que eu planejei? Que eu gosto muito, vou dar dois exemplos. Tá. Porque é uma que você tem que levar em conta, que às vezes você prepara um e fica legal. Sim. E outros que estão no improviso, mas tu leva em conta, pô, o cara fez no improviso. Um que eu gosto muito, que esse foi planejado, foi qual é a série policial em que todo mundo que é policial tem que sair? Se é, sai. Já sei. Se é, sai. É bem bolado. Aí teve uma que do nada tava no UTC recentemente, tava eu e o Marcos Rossi, humorista, também tá lá no canal, e aí a gente tá conversando, porque eu volto e meia no UTC, a coisa vai pra um caminho, e a gente tava falando algum negócio e aí, tipo, eu tava lendo uma pergunta, aí ele pô, qual é a pergunta? Tu lembra? Aí ele começou a inventar qualquer merda. Sim. Qual é a mulher política que promulgou a lei dos periféricos gamers? Assim, uma coisa do nada, ele começou a inventar, eu falei, Maria do Corsário. Por causa da Corsário. Só que foi, cediu muito na hora e nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pô, essa me deu orgulho. Eu sou bom mesmo. Porra, essa me deu orgulho. Caralho. Tem uma clássica, que é, eu, 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 vem aqui assim, ó. Aí tô aqui assim, pá, não sei o que, caralho. Caralho, mano. Aí, 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 tô dando aqui, tô dando aqui. Aí geral manja. Tem uma que eu nunca consegui me livrar, vocês que são da, da arte do, do, do bullying aí. Como é que esse safado olha pra quem te comeu? Disparce. O que, brother, não tem solução, né? Porque se tu tá, ah, no escuro, não tem solução, não tem solução, não tem solução. Não, tem aquela também, fala que comeu pó na boca. Hã? Não, tem um músculo que não tem escapatória, não tem escapatória. Porque tem aquelas da Rine, que é, como é que é, bateu na trave, entrou no teu, como é que era? É, cala a boca já morreu. Não, não é isso, não, é. Essa eu já sabia, pão no cu da tortilha. É, tinha que dar as respostinhas rimando sempre, né? Mas eu não lembro agora, como é que é o início. Eu lembro do, como é que é a resposta? Não, essa eu já sabia, pão no cu da tortilha. Não, essa é a resposta, bateu na trave, entrou no teu. Era onde, a bola entrou, caraca. Quem te meteu, pô, quem te meteu? Nossa, o filme mais difícil. Exatamente, que te meteu. Essa era pra escapar. Aí já emendava, isso não é a resposta aí, tá que arranca o bosta. Resposta é rolimã, como você disse o irmão, e aí vai. E tem um moleque aqui, que ele trabalha com a gente, que ele é angolano, que é o Batista. Aí ele não manja nada disso. É engraçado ficar pegando ele, da manhã até de noite, e ele fica caindo no desbagulho. Cara, a gente entrou numa pira de falar pra ele. Mas quando, vai dizer que você nunca caiu numa dessas? Várias vezes, pô. Então segura aqui que você não cai. Toma aí. Toma aí. A minha favorita é do Braddock. O Braddock? É. Quem é o Braddock? Aquele que te come ouvindo rock. É maravilhoso. Eu peguei o véio lá no Pânico. Eu mandei o Miro e ele perguntou, cara. É maravilhoso. Aí já não tem... Aí você não tem... Quando o cara pergunta, não importa quem é, se é seu chefe ou não, você não pode voltar atrás. Você não pode arregar. Aí você tem que responder. Eu falei, que Miro? Miro no teu cu e atira. Maravilhoso. Eu vi, você morri de rir. Eu vou pra caramba. E tem o da tampa também, né? Qual que é? Da tampa. A que tampa? A tampa do teu cu. E tinha a pergunta, tinha lá, o professor fez a pergunta, mas o professor também foi bem filha da puta. Ele chegou e falou que era... Como é filha da puta em francês? Não sei. Não adiantou muito. Dá vontade de falar filha da puta. Aí ele chegou e falou que tinha que levar, que é lápis de cor, né? Que é crayon de colher. Aí eu fui fazer, isso é graça, né? Aí eu, professor, é pra levar lápis e colher? Aí ele falou assim, não, colher você enfia no cu. Certo? Caralho, professor. Caraca. Anos 90, brother. Que maravilhoso. Professor, é pra novembro? Não, é pro Réveillon. Caralho. Réveillon, cara. Tá previsto 40 semanas. Caramba. Inclusive, é um negócio que a gente tá até brincando. Bom, tá brincando pra não chorar, né? Você sabe como é que a gente vai chegar. Tava até zoando assim, falando que... Isso é piada do show, que a gente tava falando, ah, que pelo menos até os cinco anos eu vou ser o melhor pai do mundo, né? Porque quando der 11h58 eu vou vendar minha filha, vou levar lá no terraço da minha noite, olha aí, surpresa. Olha o que o papai fez pra você. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é que foi o nascimento do primeiro lá? Foi natural? Foi cesariana? Foi brabo, cara. Foram os dois. Foram os dois, porque foi tudo do parto natural. Ela ficou 14 horas de trabalho de parto. Um senhor dos anéis, assim, ferrado. Que abismo amargo até, né? E nasceu um menino e uma menina. Cesariana. Opa! Aê! Aí ela ficou em casa lá, foi um trabalho de parto longo também. Ela fala que eu exagero, mas se eu... Assim, eu chuto aí umas 30 horas que teve. Putz, é uma miséria. É, mas assim, não foi de 30 horas intenso. Foi 30 horas de... Tá chegando, hein? Tá chegando. E aí elas armaram... Eu morava na casa bem pequenininha. Elas armaram uma piscininha lá no quarto. Botaram um bagulhinho pra água esquentar e tal. Ela ficaria, não deu certo. E acabou tendo embaixo do chuveiro. Caramba. E aí teve uma hora que ela tava sentindo dor. Ela pegou no meu braço e falou assim... Igual, 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 igual. Olha o trocadilho aí, ó. O melhor estudo que na hora ela riu também. E essa parada é uma parada que tu tem que ir atrás de mim. Ninguém vai te falar ali, não adianta. Tô anotando, porque eu não tenho nenhum. Então eu tô aqui assim. Tá ligado. A Mada tá grávida já, né? Levantei, vai. Quer pegar na mãozinha? Voltamos à quinta série. E quando essas perguntas é combinado, velho. Uma vez eu tava estudando. Já era faculdade já. Aí os caras chegaram pra mim pondo uma pilha. Véi, velho. Chega pro Marcos e pergunta como que a irmã dele anda de bicicleta. Os caras, não, perguntam. Caralho. Vamos lá. Falei, Marcos, como o senhor anda de bicicleta? Aí ele falou... Minha irmã não tem as pernas, cara. Cara, e óbvio que era... Tava tudo combinado pra me fuder. Eu fiquei três dias perdendo perdão pro cara. Falei, foi mal. Mas não, não, tudo bem, velho. Você não sabia, tranquilo, não. Eu falei, não, que os caras... Não, relaxa. Eu fiquei três dias mal, cara. Até depois que aí vieram contar. Mas, puta, essas quando os caras armam, combina pra te fuder. E você acha que você é o zonão. É que é malandra. Puta que pariu. E os caras deixando rolar três dias. Três dias, velho. Três dias é o mal, velho. É o mal. Puta que pariu. Eu fiz uma vez um show. Foi até em Canojo. Nossa, lembrei de eu. Fui fazer um show em Canojo. Aí eu fiz uma piada que era o seguinte. Eu falei que o... Era uma piada que eu falava. Eu falava uma piada do Lula. Só que não tinha a ver com o político. Mas a galera... Ih, Lula. Eu falava que o Lula, quando perdeu o dedo mindinho, ele também perdeu o dedo do meio. Porque quando você tem quatro dedos, você não tem mais o dedo do meio. Era só isso a piada. Aí beleza. Aí eles que logo depois do show acontecem essa piada, levantam um cara com quatro dedos assim. Putz. Eu tenho quatro dedos. Aí eu, caralho, pode crer. Aí a galera, todo mundo riu. Eu falei assim, não, gente. É o seguinte. Todo show, toda cidade que eu vou, eu sempre contrato alguém com quatro dedos pra poder levantar e eu poder fazer essa brincadeira. Aí a galera riu, beleza. Acabou o show. No dia seguinte eu tinha show em Porto Alegre. Eu chego pro cara, no final do show, eu falei, brother, você vai fazer o que amanhã? Aí eu levei o cara pra Porto Alegre. Você levou isso? Levei. Eu fiz exatamente a mesma piada. E aí o cara levantou o braço. Eu falei, não, então, aqui é o contrato. Aí todo mundo riu igual. Só que dessa vez era verdade. E aí tá respondendo o processo. O cara entrou na justiça até hoje. Tem uma vez que chegou o cara, assim, porque eu tinha, eu fazia um, tinha uma parte do meu show que eu tava fazendo, não esse agora, que eu fazia uma brincadeira que, com violão e tudo mais, e aí eu faço uma parodiazinha que é, tipo, músicas infantis pra criança carioca. Aí eu falo assim, que falta ter uma música infantil voltada pra realidade da criança carioca. Aí eu faço patatira e patatráfico. Aí tá, só que eu tô fazendo paródia. Mas a criança, que se tiver uma criança no show, ela não tá ouvindo, ela tá ouvindo a versão original na cabeça dela, né? Que eu ficava cantando, sei lá, se tiver um ladrão à frente, tenha calma, entendeu? É só a versão pra, mas a criança tá ouvindo aquela música. Acabou essa parte, no meio do show, um cara falou assim, olha aqui, ó, gostou, canta de novo, canta de novo. E aí, e eu fiquei meio sem graça, porque, pô, eu tinha que cantar a versão, aí eu comecei a cantar a versão infantil, porque, pô, não ia ficar na cara da criança de quatro anos, e aí, beleza, aí a criança cantou, a criança ficou parada assim, no palco, porque ela subiu no palco, não foi uma situação muito... Não foi só repetir. Não, não, é, leva ela aqui. Participação. Aí a criança ficou ali, eu fiquei meio sem graça e tal, toquei. Aí daqui a pouco eu falo assim, qual o nome dela? Aí o cara, não sei. Ah, não. Não, como assim, velho? Acabou de rapitar essa criança? Não era pai da criança? Eu não quis saber. Falei, obrigado. Devolvi, cara. Não queria compactor aquela... Que engraçado, cara. Que maravilhoso. Não sei, é foda. É um problema muito boa, que eu contei esses dias. Eram dois bêbados e um papai na real. Não, era um bêbado só. E era eu. A minha mãe, no final do ano, antigamente, ela trabalhava, ela tinha um papai noel lá que ia nas casas, né, que famílias contratam, né, pro papai noel lá entregar o presente e tal. E aí, então, ela passava a noite de Natal, ela e meu irmão mais velho, levando esse papai noel em umas casas agendadas e tal, né. E fazia um dinheirinho lá. E esse papai noel, ele era igual ao papai noel. Na verdade, ele só tinha aquela barba que é afunilada, sabe? Sim. Mas ele era... Vizitope. É, isso. Ele era o papai noel. O cara era igual, igual, igual. Só que ele morava em Sorocaba, eu acho. E ele não tinha carro. Então... Ele tinha trenó. Não, porque é foda, o papai noel. Daí tu só trabalha um mês, né, cara? Na verdade, uns dias ali, pô. E aí, tinha o olho azul. Meu, o cara era o papai noel. E aí, então, chegavam em casa depois da meia-noite. Então, ele dormia lá em casa. E aí, eu fui passar o Natal, sei lá, com os amigos, em algum lugar assim. E aí, eu cheguei em casa umas três da manhã, né? Já meio alegrão. Cara, quando eu entrei no quarto e vi o papai noel dormindo e roucando. Cara, eu tive um acesso de gargalhado. Porque é tão absurdo você encontrar o papai noel. Hoje eu bebi. Eita, filha da puta. Cadê que eu lezei? Tô tão bêbado que eu tô vendo o papai noel, mano. E ele roncava legal, assim. Roncava. Imagina que ele ronca o clássico. Cara, é muito engraçado. E eu não conseguia dormir, né? Tive que ir pra sala. Eu vou dormir na sala até o papai noel ir embora. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazão. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.